Joga a mão pra cima! Joga a mão pra cima! Olha o ETA! Abre o paredão! Eta! Abre a mala do carro Aumenta o volume Eu sou o Piscirico! Eu sou o Piscirico! A coisa malvinha Essa é pra você Olha como ela vê sensualizar Olha como ela vê! ETA! E pina essa rabeta! ETA! Quebra! Joga essa rabeta! ETA! E pina essa rabeta! ETA! ETA! Joga a mão pra cima! Faz o ETA mais! ETA! E pina essa rabeta! ETA! Quebra! ETA! 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 E pina essa rabeta! ETA! 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 Capa! Abre a mala do carro Aumenta o volume Eu sou pincirico Eu sou bicho homem Atenção maldinha Essa é pra você Olha como ela vem A mão em cima Eita E pina essa rabeta Delícia, delícia Vai Eita, tá gostoso E pina essa rabeta Eita, vai Joga a mão pra cima Energia, energia E pina essa rabeta Delícia, delícia Vai Eita, vai Eita, vai E pina essa rabeta Eita, vai Eita, vai Joga essa rabeta Mete dança A mão pra cima E gostei E pina Delícia, delícia Vambora Joga essa rabeta Eita, eita E pina essa rabeta Eita, vai Joga essa rabeta Vai Joga essa rabeta Joga essa rabeta Eita, vai Joga essa rabeta Eita, vai Joga essa rabeta